Dicas, informações do percurso e tudo o que você precisa saber sobre a ASICS Golden Run São Paulo. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Bem, tá chegando a hora de um dos circuitos mais rápidos de corridas do Brasil, a ASICS Golden Run, dessa vez a etapa São Paulo. Prova que vai acontecer no próximo dia 15 de maio de 2022 em São Paulo, com as distâncias de meia maratona, ou seja, 21,97 mil metros e 10 quilômetros. Com a arena montada no Parque do Povo e percurso totalmente na Marginal Pinheiros. Mas já já eu falo sobre percurso. Vamos falar primeiro sobre as informações da prova. Combinado? Mas antes, vou te pedir aquela moral. Se inscreve aqui no nosso canal, já compartilha esse vídeo depois pra todo mundo que vai correr a prova, porque tem muita informação importante aqui, que é pra todo mundo ficar sabendo e todo mundo fazer uma boa prova depois. Combinado? Então, ó, acabando o vídeo, compartilha com todo mundo nos grupos WhatsApp, assessorias. Primeira coisa, retirada de kit, que inclusive já começou nesse último final de semana. Atenção, o endereço tá aparecendo aqui, ó, na loja da ASIC, no Shopping Morumbi. A entrega de kit começou no último final de semana, no último dia 8, e vai a semana inteira, até a véspera da prova, no próximo sábado. Dia 8, então, já aconteceu essa semana, do dia 9 ao dia 12, ou seja, de segunda à quinta-feira, das 12 às 21 horas. Nos dias 13 e 14, ou seja, sexta e sábado, véspera da prova, das 10 da manhã às 21 horas. Documentos para retirada de kit, confirmação de inscrição, documento pessoal com foto, comprovantes de vacinação ou teste de COVID-RT-PCR negativo com 48 horas de antecedência, e em casos de retirada do kit por terceiros, tudo isso que eu falei aqui da pessoa que vai ser o kit retirado. Fechamos a entrega de kit? Então, eu vou antecipar algumas perguntas que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Vai ter expo? Não, não vai ter expo. A entrega de kit, como eu mencionei anteriormente, vai ser lá direto na loja da ASIC, no Shopping Morumbi. Aproveita, conhece a loja, tem um monte de coisa bacana lá, mas não vai ter expo. Guarda volumes, vai ter? Sim, vai ter guarda volumes, pode ficar tranquilo. Como sempre, aquela recomendação de sempre, não deixar objetos de valor, levar o mínimo possível, mas vai ter guarda volumes, sim, na prova. Como chegar até a largada? Tem estacionamento, aplicativo, metrô, como é que faz? Vamos mostrar tudo isso para vocês. Quem vai de metrô? Tem duas estações perto lá da largada. Estação Cidade Jardim e Estação Vila Olímpia. Quem for de carro, tem vários estacionamentos próximos ali da região do Parque do Povo, na região de Pinheiros e na região da Vila Olímpia. Agora, se você for de carro de aplicativo, fica aí o alerta. Tem acontecido muito cancelamento de carros, então não deixa para pegar seu carro na última hora, porque você pode correr o risco de perder a largada. Então, atenção, não deixa para a última hora. Combinado? E qual que é o endereço do evento? A largada? A chegada? A arena? Onde será? Está aparecendo aqui embaixo também, inclusive você colocar no seu carro de aplicativo. Parque do Povo, na Avenida Henrique Chama, número 420, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Atenção para o horário da abertura do funil de largada. Começa a partir das 5h25 da manhã e encerra às 6h da manhã. Passou disso, não vai conseguir mais entrar para se posicionar. Então, atenção, fiquem ligados no horário. Largadas serão em ondas. Atenção, a primeira onda, às 6h10 da manhã, apenas para atletas PCD. A segunda onda, às 6h12 da manhã, para as elites de 21K, de 10K e o pelotão A. E às 6h25, os demais pelotões B, C, D, E e F. Todos, no geral, de 10K e 21K, a partir, então, das 6h25 da manhã. Silvio, o tempo limite da prova, quanto que é? Bem, a prova tem tempo limite de 3 horas e meia. Dá para fazer com folga, com toda certeza, todo mundo vai passar. Esse tempo vai ficar bem tranquilo. Podem ficar sossegados. Mas 3 horas e meia, dá para fazer aí duas vezes se bobear a prova. Agora, informação importante para você que quer montar a sua estratégia. Pontos de hidratação, de apoio, posto médico. Anota aí, hein? Meia maratona, serão 6 postos de água, em média de 3 em 3 quilômetros cada posto. 3 postos com banheiro e ambulância, os KMs 9, KM 15 e KM 18. 1 ponto com gel no KM 12. 1 ponto com isotônico no KM 15. E 1 ponto com música no KM 17, para dar aquele gás final. Já na corrida de 10K, serão 3 postos de água, também água em média de 3 em 3 quilômetros. E 1 ponto com banheiro e ambulância no KM 9. Anotou aí, para poder montar a sua estratégia? Então, está tudo direitinho, explicadinho para vocês aí, hein? Vai ter medalha top 100? Sim, vai ter medalha top 100 masculino e feminino. Atenção ao detalhe, eu vou até ler aqui no regulamento. Os 100 primeiros atletas com tempo bruto, inscritos na categoria geral masculino e feminino de meia maratona, que cruzarem a linha de chegada, tendo percorrido o percurso em sua totalidade, receberão medalha especial top 100. Qualquer informação, acesse o regulamento da prova para ter mais detalhes e tirar todas as suas dúvidas. E o percurso? Bem, ambos os percursos serão em sua totalidade na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Totalmente planos, rápidos, percursos para você poder fazer o seu melhor tempo com toda certeza, seja na meia maratona, seja na prova de 10K. Percursos de meia maratona, a largada na altura do Parque do Povo, vamos correr então 2km em linha reta e fazer o primeiro retorno, que será na altura da ponte Eusébio Matoso, faz o retorno e volta. Vamos seguir em linha reta até o KM 13, direto, sem escala. No KM 13 será o segundo retorno, na altura da ponte Transamérica. Fez o retorno, volta em direção à linha de largada, ao ponto inicial, para poder fechar a prova de novo na altura do Parque do Povo. A prova de 10KM, também largada na altura do Parque do Povo, também faz o retorno, corre em linha reta até o quilômetro 2, para poder fazer o retorno na altura da ponte Eusébio Matoso. O retorno é o mesmo para as duas provas, seja o 10K e 21K. Depois, volta em linha reta sem escala até o KM 7, faz o segundo retorno na altura da ponte Octavio Farias, e volta para o ponto inicial da linha de largada, na altura do Parque do Povo. Percursos então, os dois totalmente planos, rápidos, só faz um retorno aqui, um retorno ali e acabou. Vai e volta, super tranquilos, realmente para fazer o seu melhor tempo. E você, vai correr a Exx Goldeirão São Paulo? Qual a distância? Coloca nos comentários aí, eu vou correr a prova de 21K e espero encontrar com todos vocês na linha de largada. Tá aí então, todas as informações sobre a prova, percurso, largada, horários, assista, assista novamente, compartilha com os amigos, confira maiores informações no regulamento da prova, no site da prova, tudo que eu passei para vocês aqui, estão lá. Tanto no site da prova, quanto no regulamento da prova, para deixar todo mundo tranquilo, sabendo de todos os detalhes. Certo? E você, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a prova. Tem muita gente inscrita nessa prova, tem muita informação importante que está aqui, depois você vai ouvir aquele amigo seu ou aquela amiga falar assim, pô, eu não sabia. Então, compartilha nos grupos do WhatsApp, grupos de assessoria, grupos do Telegram, para todo mundo ficar sabendo, montar a sua estratégia e chegar com tudo certinho para poder correr a prova. Certo? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, trazendo tudo para vocês em primeira mão, lendo todos os detalhes, deixando todo mundo sempre bem informado. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Vai correr a prova, está treinando para a prova, posta aquela foto bacana, marca a nossa hashtag, a gente dá aquele joinha, aquele incentivado nos seus treinos finais. E até o próximo vídeo e nos vemos na prova, hein? Valeu! E até o próximo vídeo.